Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal Marshall Gameplay, o único canal de todo o YouTube onde tem um cara ruim de FIFA se aventurando no lendário. Mas isso está quase acabando, cara, o cara ruim está começando a ficar bom, hein mano, o cara ruim está ficando bom. Hoje vídeo de FIFA 2019, modo carreira com a nossa queridíssima Internacional, que está ficando cada vez melhor, cara, cada vez melhor. No vídeo passado conseguimos uma vitória pela Série A Team e jogamos o nosso primeiro jogo das oitavas de final da UEFA Champions League. Se você não viu, corre e veja antes desse vídeo porque o jogo foi demais, foi bom pra caramba, rapaz. E no vídeo de hoje pegaremos aí a Fiorentina, rapaziada. Fiorentina que levou um sacode no último jogo contra a Juventus, então espero que consigamos também um belo resultado em cima da Fiorentina. Mas como ela vem de derrota, ela vai vir pra cima com tudo. Então bora lá pro vídeo? Bora já deixar aquele like maravilhoso então que vocês vêm deixando. O canal bateu 6k esses dias atrás e a gente já está com 6,200, velho. O que vocês estão fazendo, mano? Me conta aí nos comentários o que vocês estão fazendo, porque olha, o canal está crescendo cada vez mais e muito rápido. Muito obrigado. Então já deixa aí aquele like marotíssimo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, cara. Para de perder tempo e se inscreve. Você não vai achar em nenhum lugar aqui do YouTube um cara ruim de FIFA jogando no lendário, beleza? Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos também. E bora lá, taca essa intro aí, meu irmão. Vai! Então é isso daí, rapaziada. Dá lá três dias restantes de todas as sessões concluídas. Então não temos treino, porém já vamos avançar no tempo aqui que o jogo da Fiorentina já chegou. O dia de jogo contra a Fiorentina já chegou, melhor assim dizendo. Então vamos avançar. Bati no microfone aqui. Sorry, baby. Bora colocar aqui, ó. Eu vou jogar com o uniforme alternativo e a Fiorentina. Cara, eu acho muito louco. Eu acho muito lindo esse uniforme da Fiorentina. Na década de 2000, se não me engano, cara, ou década de 90, a Fiorentina era patrocinada pela Nintendo, cara. Eu queria muito uma camisa daquela, mas é muito difícil de achar e é caro pra caramba. Vamos trocar um pouquinho aí, rapaziada. A galera tá meio cansada aí. Vou colocar o Icardi, que tá vindo numa fase maravilhosa. Vou colocar ele pra descansar. Vou tirar o Naingolã e vou colocar aqui o João Mário. Sancho no lugar do Pericite também. Vou colocar o Politano no lugar do Policite, como nós vimos ali que ele joga na função também. Apesar de não marcar, ele jogou bem. E vou colocar ali o De Vrij no lugar aqui do The League, beleza? Vamos deixar aqui, então, o Ferlan Mendi, o Versalico, o Skriniar, o Vecino, o Brozovich. São os titulares aí que vão continuar, beleza? Bora voltar aqui, então. E, lendário, cinco minutos. O tempo tá bom. Cara ruim, tá ficando bom, tá aqui. Bora pro jogo, molecada. Estamos chegando pra mais um jogo de bola. Eu sou o Thiago Leifert ao meu lado. Tenho dois gols, meu parceiro, meu patrinho de casamento, o Caio Ribeiro. Tá, meu irmão, na expectativa de um grande jogo. Hoje tem jogo bom. Hoje tem Fiorentina e Internacional. Passamos da metade do campeonato. Será que alguém vai dar um sprint e disparar na liderança? Até aqui a gente viu muito equilíbrio, Thiago. O que é muito bom no campeonato. Vai me surpreender um pouco se alguém abrir uma vantagem grande agora. É isso daí, molecada. Acabamos de ver aqui a maravilhosa camisa da Fiorentina. Eu acho muito linda essa camiseta, cara. Acho muito linda mesmo. Então, bora aí pro jogo. Zero a zero, rola a bola. Vamos, Inter. A Fiorentina já vem chegando aqui. Opa! Eu cometi a falta, rapaz. Uma falta perigosa aqui no comecinho pra Fiorentina cobrar. Ali, pelo lado esquerdo. Ah, moleque. Tira, tira, tira. Nossa, cara. Ai, não. Nossa, ainda bem que eu não sei quem que tava pior aí no lance. Tá todo mundo dormindo. A bola passou por todo mundo aí. Mas olha lá, cara. Já não consegui ali tirar. E a bola passou, cara. Por todo mundo ali, ó. Sei como não colocaram pro fundo das redes ali. Opa! O time é o outro, viu? Molecada. Vem a Fiorentina de novo. Ai, rapaz. Lá, tira ela aí. A sobra é do Simeone que manda a bola pro fundo da rede, rapaz. Não acredita. Aos 11 minutos, rapaziada. Aos 11 minutos de jogo. A Fiorentina sai na frente. Meu, não sei o que tá acontecendo. Não sei se sou eu ou se é a Zaga que tá dormindo. Eu saí errado de novo, cara. Saí errado de novo. E no segundo lance ali, a bola sobra. E é 1 a 0 pra Fiorentina, rapaziada. A Inter vem chegando aqui com o Sancho. Vem tentando a jogada. Bola em profundidade. É tiro de meta. Tinha nada, rapaziada. Olha aí, eu escantei. Eu pensei que ia ser tiro de meta, mas não foi. Escantei. Olha essa bola. Ah, trave, moleque. Que capricho essa bola não ter entrado, hein? Nossa, seria excelente ter esse gol de empate aí já no comecinho. Nossa, que isso, meu irmão do céu. Que isso, nossa. Parece que dá certo ainda, cê louco. Se jogar na área é perigo. Tem que aproveitar... Ah, não acredito. Não acredito, rapaz. Ah, mano. Olha isso. Olha que jogada... Estrota, cara. Que isso, mano. Que isso, meu irmão do céu. 2 a 0, Fiorentina, rapaziada. Ah, tá certo. Olha aí, molecada, a jogada do Sancho com o João Mário. Vai, João Mário. Vai, João Mário. Vamos, meu irmão. Cortou. Entregou a bola. Vai bater pra dentro do gol. Altaro Martins diminui pra Internacional. Boa, rapaz. Jogada começou com o Sancho. Mandou um bolão ali pro João Mário. E a jogada termina ali com o Altaro Martins. Diminuindo o placar aqui pra Internacional. 2 a 1, rapaziada. Olha a jogada do João Mário ali. E o Lautaro Martins recebeu, dominou e bateu ali de três dedos, ó. Olha, cara. A bola passou por debaixo da perna ali do zagueiro da Fiorentina ainda. Muita sorte no lance também. Olha o bolão do João Mário. Politano. Vai, meu irmão. Trouxe pro meio. Vai bater. Bateu bonito. A bola bateu na zaga, mano. Em cima do zagueiro. O goleirão já tinha ido. Cara, quase que a gente consegue o empate, velho. Mano do céu. A bola ainda é da Inter, rapaziada. Laltaro Martins vem com a bola. Fez ali a proteção. Atrasou. Vecino. Dominou. Bateu no cantinho. A bola passa tirando tinta. Rapaz. Esse gol de empate tá ficando maduro. Rapaziada. Tá ficando maduro. A Internacional parece que acordou, hein. Ai, ai, ai. Uh, boa, 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 boa. Boa. Vamos sair rápido com o João Mário. Vai, João Mário. Vamos, meu irmão. Isso. Bolão. Vai, Sancho. Vai, Sancho. Na velocidade, meu amigo. Vai você. Vai você. Vai você, cara. Vai você. Isso. Manda essa bola bonita na área. Olha ali quem tá lá. Nossa. Politano. A cabeçada era boa, mano. Olha isso. O Sancho recuperou uma bola maravilhosa para a Internacional. Olha aqui. Versalhes que vem chegando aqui no apoio. Ai, cara. Eu não acredito que eu errei o passe. Nossa. Não era hora de errar. Era para sair o passe certo ali, rapaziada. 2x1 para a Fiorentina. Final de primeiro tempo. A gente vai amargando a derrota aí até o momento, hein, rapaziada. Mas a Internacional acordou e tá jogando muito bem, cara. Tá jogando muito bem. Começo de segundo tempo. A Internacional já vem quente para cima, cara. A Internacional não tá contente com esse resultado. Olha a bola. Bolão. Vai, meu irmão. Bate para o gol. Bateu prensado. A bola sobe. É escanteio. É nada, cara. É tiro de meta, mano. Para mim era escanteio essa bola, velho. Marco Benassi. Toca e aparece. Ai, molecada. Nossa, mano. Essa tabelinha na entrada da área tá matando, cara. No vídeo passado a gente sofreu muito com isso daí, cara. Essa tabelinha na frente da área. Os caras batendo de fora. A bola entra, cara. Não sei o que tá acontecendo. Que bateu fora da área. A bola tá entrando, cara. Nossa, 3x1 para a Fiorentina, cara. Falei que a Fiorentina ia vir para cima com tudo depois da derrota da Juventus, cara. Sacanagem. Vamos lá. Vamos para cima que a gente tá jogando melhor, cara. Olha a molecada do Sancho disparando lá em cima. A bola é para ele. Trouxe para o meio. Olha a jogada. Lautaro Martínez. Olhou. Bateu bonito. A bola passa perto do gol, mas não entra. Cara, que bolão do Lautaro. Olha aí. A bola não fez a curva que ele queria e vai para fora, rapaziada. Tiro de meta para a Fiorentina. Rapaziada, 59 minutos. Eu vou fazer alterações aqui, cara. Vamos lá. Vamos colocar o Pericite. Vamos colocar ali o Naim Golan no lugar do Brozovic aqui. Avertei aqui o Vecino. Vamos colocar o Policite ali no lugar do Politano. E é só, né? E vamos tentar empatar e virar esse jogo aí que dá tempo. Dá tempo ainda. A Inter tá jogando bem pra caramba. Olha o Policite em sua primeira jogada. Tá descansado. Olha o bolão do Policite para o Lautaro Martínez. Pode ser agora o gol de empate da Internacional. Olha que defesaça, cara. Cara, que defesaça do goleiro da Fiorentina, mano. Não era nem gol de empate, né? A gente ia diminuir. Esqueci que estava 3x1. Olha que defesaça do goleiro, rapaziada. Goleiraço, hein, mano? Vamos tentar essa bola. Paliu na Engolã. A bola sobrou. Pericite. Olhou. Ai, cara. Bateu na zaga. É outro escanteio aqui. Pra Internacional e cobrar. Vamos caprichar nesse escanteio. Partiu. Bateu. Olha ali. Nossa, mano do céu. Tá complicada a situação aqui, velho. Olha a roubada do Lautaro Martínez. Vem João Mário. Olha, essa bola não passou, mano. Isso. Boa recuperação, Lautaro. Vai, Pulisic. Vai, meu irmão. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Isso. Vamos. Ah, mano. Essa bola não entra. Nossa, impressionante, velho. É impressionante, cara. Que isso, mano. Vecino vem com a bola. Vai invadir o área. Vecino. Olha aí. Quem é que tá lá? Nossa, mano do céu. Que isso. Que isso, cara. Tem macumba nessa ataque aqui. Nossa, não é possível. A bola com o Perisic. Olha na Engolã. Vai na Engolã. Vai, tipo, gol, meu irmão. Nossa, cara. Se tivesse entrado todas essas bolas que a gente chutou, meus amigos. Que isso, cara. Que isso, mano. Bola na trave. O goleiro defende. Tem macumba nesse gol aqui. Só pode. Vai vir bola na área. Quem é que sobe? A zaga tira do jeito que dá. A bola vai voltar. Isso. Isso. Lautaro Martins. O goleiro pegou de novo, cara. Sacanagem, mano. 76 minutos, rapaziada. Olha o Pulisic subindo. A bola é pra ele. A posição é legal. Vamos, Pulisic. Vamos, Pulisic. Vai você, meu irmão. Vai você. Nem você, cara. Hoje não vai. Rapaziada. Não deu, mano. Não deu. Fazer o quê, né? Não dá pra ganhar todas, né, mano? Mas, ah, eu não me conformo. A gente jogou bem pra caramba, cara. E tinha alguma macumba nesse gol aí, velho. É possível, cara? Não é possível, cara. A gente tomou três gols aí. Infelizmente. Acertamos bola na trave. O goleiro salvou. Hoje não foi um dia muito bom pra Fiorentina. Jogador da partida foi aí o João Mário com a nota 8,9. Saca só, rapaziada. Treze finalizações. Acertamos sete, cara. O goleiro tava muito inspirado. Muito inspirado. E a Fiorentina jogou bem pra caramba também, cara. Em mérito delas... Delas não. Em mérito total da Fiorentina. Infelizmente, não foi uma noite muito agradável pra Internacional aí. Treininho da semana aqui no CT da Internacional. E, rapaziada, a ABFC. Cara, o Elite foi mal pra caramba, hein, meu irmão? Impressionante. Mas o treino, no geral, até que foi mais ou menos. Bora pro segundo jogo do vídeo de hoje, rapaziada. A gente vai jogar contra o Cagliari aqui. Série A Team. Vamos avançar aqui. Eu vou jogar de uniforme número 1 hoje, cara. Não quero nem saber, cara. Você vai jogar de uniforme número 2 e pronto. Rapaziada, o Tibi é o nosso time titular. Lendário. Cinco minutos. O tempo tá bom. O cara ruim tá na cadeira. Bora lá e vamos ganhar agora, né, cara? Vamos ganhar. Hoje tem mais um jogaço. Eu sou o Thiago Leifert, trazendo sempre os melhores lances a você no momento que a gente fica em silêncio na narração, Caio. Ou na hora do sandwich. Também. A gente fala bastante. Mas o jogo hoje promete, Thiago. Grande expectativa pro jogo de hoje. Cagliari contra a Internacional. Tá aí o Mauro Icardi e o Naim Gomito. Um do lado do outro aí. Vamos começar a partida. Zero a zero. Rola a bola. Vamos, Inter. Olha a jogada saindo aqui com o Naim Bolan. Quem é que chega? Vamos lá. O Mendy já mandou o Perisic ali. Nossa, que bolão, velho. Escapou da falta o Perisic. Trouxe pro meio. Quem é que chega ali atrás pra bater no cantinho? A bolinha do Brozovich ali, rapaziada. Que isso, meus amigos. Só faltava entrar, né, cara? Cara, olha. É sempre em dois lances ainda sobra pros caras conseguirem finalizar a gol. Mas foi pra fora. Passou muito perto, cara. Você é louco, bicho. Nossa, Perisic e seu mito. Seu mito. A zaga marcou, rapaziada. Ai, Perisic. Nossa, eu toquei pro Icardi. A bola não foi no Icardi. Não sei o que aconteceu com a bola. Foi em direção ao gol com o botão de toque, velho. Você é louco. Olha a bola do Naim Bolan pro Icardi. Bateu na trave. Meu Deus do céu, cara. Hoje tá sendo o dia da trave, hein, cara. Hoje o dia tá complicado. Perisic tá um mito hoje, cara. Roubou de novo a bola. Agora pode ser. Agora tem que sair o gol, né? Agora tem. Icardi dominou. Bateu. Meu Deus do céu, cara. Bateu alto no cantinho ali. O goleiro ainda cai e faz a defesa, cara. Minha nossa, mano. O que que é isso, rapaziada? Ô, Icardi. Vamos ir. Ai, cara. Perdi o tempo do passo. E agora, rapaziada. Olha o contra-ataque do Cagliari. Isso. Tira. Boa, 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 boa bola. Perisic. Perisic. Perisic abriu aqui, ó. Inferlan Mendy. Quem é que vai abrir ali? É o Mito Icardi. Desceu. Perisic tá indo no meio. A bola é pra ele. Tem o Nainggolan. Ai, a bola não passou. Ah, meu Deus. Que dia. Que isso, cara. Que dia, velho. Olha o Cagliari chegando, rapaziada. A bola na área. Quem é que tira? Isso. Vamos. Vamos na Ingolan. Mandou um bolão. Pulisic. Vamos ali em cima. Isso. Vai, Pulisic. Passa, Pulisic. Passa, Pulisic. Pulisic passou. Nossa, cara. A bola pegou na zaga. Vai sobrar ainda pro Pulisic. Vem trazendo aqui. Olha o Icardi. Tira de lá a zaga. Rapaz, que jogo. Que jogo é esse? Vamos lá, molecada. Cobrança. Bola na área. Skriniar. Olha lá. Olha ali. Sobrou bonito pro vecino. Vamos do céu. Que alívio, rapaziada. Eu esqueci de trocar o vecino. Eu não sei por que o Icardi é o capitão do time. Já é o segundo jogo que a gente veio. O segundo é o terceiro, né? E o vecino tá como o capitão ali. Mas o capitão do time é o Icardi. Preciso lembrar de mudar isso daí. Rapaziada. Que dia, velho. Que dia. A bola não entra. Nossa. Quem sabe agora. Olha essa bola, cara. Sobrou bonito pro vecino ali. Cabecear. Sozinho. 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 Obrigado, vecino. Obrigado. Vamos ver se o time joga com mais tranquilidade. E as jogadas começam a sair agora. Pericite. Pericite arrumou o bolão aqui pro Nainggolan. Tá apertado. Esperou. Ajuda a chegar. Olha o Icardi. Que bolou pro Pulisicite. Vai bater pro gol. Chega batendo. Goleirão. Defendendo mais uma. Rapaziada. Que jogada. Boa. Olha a bola do Icardi pro Pulisicite. Que chegou ali. Dominou. Entrou na área e bateu pra uma belíssima defesa do goleiro, rapaz. Bora lá. Vamos meter essa bola aqui. O Screening Arc tá ali. Tira de lá a zaga. A bola... Ai, a bola era pra ser da Inter, cara. Mas não foi. E é final de primeiro tempo, rapaziada. 1x0 pra Internacional. E o jogo tá difícil. Não sei. Hoje o negócio está feio. A macaca tá aí. Com a Inter. Sei lá o que tá acontecendo. Que a jogada vem saindo, mas a bola não vem entrando. Mas, beleza. Tamo ganhando por 1x0 aí. Vamos ver se a gente consegue continuar com um bom resultado. Eu não vou mexer no time, cara. Vou manter o time do jeito que tá. Pro segundo tempo. Rola a bola. Vamos, Inter. O segundo tempo de jogo é Internacional e tem a vantagem. Aniversário. Comandou um bolão ali pro Pulisicite. Pulisicite, na verdade. Cortou. Bateu. Vai sobra, 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 sobra. Moleque. Não pede quem ainda que sobra. Olha lá. Olha lá. Não pede quem que sobrou, mano. Ah, moleque. No comecinho do segundo tempo a gente consegue aí fazer mais um. Uma bela jogada do Pulisicite. Olha, cortou bonito. O goleirão espalmou pro meio. E quase que chega no rebote ali, cara. Olha. Mano do céu. Nossa, mas o Icardi levou sorte também. Meteu por debaixo da perna do zagueiro aí, do Cagliari. Mano do céu. Vamos lá, Angolã. Capricha na jogada. Inter vem tocando a bola aqui. Vecino. Mauro Icardi dominou. Bateu. Vai sobrar. Nossa senhora. O goleiro sai nos pés ali do Angolã pra evitar o terceiro gol da Internacional. Rapaziada, fiz aqui uma substituição. Coloquei o Keita Baldeia ali no lugar do Pulisicite, beleza? Então bora continuar com o jogo aí, ó. Olha o Keita Baldeia aí falando nele. Tá aí o Keita Baldeia em sua primeira participação. Solta, 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 solta. Vai, Angolã. Ganha na força, mano. Ganha na força. Isso, Angolã. Angolã briga por todas as bolas. Não desiste nunca, cara. Olha isso. Ninja, guerreiro e Nino. E agora, rapaz? Você lembra daquela bola do Perisicite, mano? Daqui é uma situação um pouco mais complicada, né? Mas o Perisicite, ele manda muito bem aí. Olha o juizão ficando bravo lá com a barreira. Mas o Perisicite mandou muito bem. Eu vou tentar mandar essa bola aqui, velho. Vou bater direto, mano. Vou bater direto. Vou tentar mandar essa bola aqui, ó. Olha lá. Partiu. Bateu. Olha a curva. Aí eu tinha que ter colocado um pouquinho. Não é pra fora, velho. E é final de jogo, rapaziada. Conseguimos aí a nossa vitória por 2x0, mano. Nossa, cara. Que jogo sofrido, velho. Que jogo sofrido, mano. Foi bem sofrido. Não foi fácil, não. 2x0 pra Internacional. Os jogos no vídeo de hoje estão complicados, cara. Estavam complicados, mas maravilha. A gente não pode ganhar todas. E conseguimos uma vitória importantíssima. Importantíssima aqui em cima do Cagliari. Olha lá, velho. Pra você ter uma noção, hein. 17 finalizações. 13 finalizações certas. Tá ligado? Não é 17 finalização e, sei lá, 12 pra fora. 13. 13 finalizações certas. É que não cabe tudo no vídeo. Mas a gente jogou muito bem, cara. 2x0 foi pouco. Matias Vecino foi o jogador da partida com a nota 8,7, molecada. Então é isso daí, rapaziada. Com esse resultado, continuamos aí na quarta colocação. Juventus tá com um pontinho acima aí, ó. 48 pontos. Na terceira colocação. Torino tem um jogo a menos. Caiu pra segundo aí com 50 pontos, mas tem um jogo a menos, hein. E Elasio aí foi aí a primeiro com 26 jogos e 52 pontos, rapaziada. O campeonato ainda tá embolado. Tem água pra rolar aí. Tá complicado. O campeonato tá bom pra caramba. Se a gente tivesse vencido, cara, era pra gente tá com 50 pontos, hein. Cara, 50 não, 49. Era pra gente tá com 49 pontos se nós não tivéssemos perdido aí pra Fiorentina. Mas, infelizmente, não dá pra vencer todas, né, rapaziada. Lembrando que no próximo vídeo tem o jogo de volta das oitavas de final contra o Locomotive Moscou. Então, já vai se inscrevendo no canal se não é inscrito. Já vai deixando o like e compartilhando o vídeo com todos os amigos. E ficando comigo aí, o próximo vídeo vai ser épico, rapaziada. Temos aí o segundo jogo, o jogo de vida ou morte aí, pelas oitavas de final da UEFA Champions League, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Tchau. Tchau.